Bora um pouquinho de pés, curso básico, poucos passos no celular. Curte, compartilhe, inscreva no meu canal. Beleza! E um, dois, três, quatro e planta, salto, salto. Planta, salto, 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 salto, salto. E quanta, salto, salto, salto Três, quatro E um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vamos inverter, vamos melhorar, alternar Um, dois, três, quatro E quanta, salto, salto, salto Quanta, salto, salto, salto Quanta, salto, salto, salto De lado sempre levantando com o canhão, tá? e planta sol, sol, sol e planta sol, sol e planta sol, sol, sol planta sol, planta sol vamos lá um, dois sempre no cliê, vai encaixadíssimo, planta sol trabalha bem bem, tudo bem um, dois, três, quatro e um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro beijos, até a próxima aula